Não é impossível ser feliz depois que a gente cresce. Só é mais complicado. Como você chama? Hermano. As melhores coisas do mundo é meu terceiro longa-metragem. Diferente dos meus dois outros longas, que é o Bicho do Sete Cabeças e o Chega de Saudade, porque, na verdade, foi um convite. Convite que partiu da Warner, do Gilberto de Menstein e da Gulani Filmes, para que eu dirigisse esse projeto e o Luiz Bolognese fizesse o roteiro. Inspirado livremente na coleção de livros Mano, do Gilberto de Menstein e da Luisa Prieto. E eles nos deram carta branca para criar uma história original com esse personagem, com esse protagonista, que é um garoto, que é humano, um garoto de classe média, de uma família com pais esclarecidos, que estão vivendo uma crise, que vão se separar, estão se separando. E é um garoto que tem o universo dele na escola, o universo dele cotidiano, vivendo todas as suas dificuldades típicas de um adolescente, em que você erra bastante, mas que você vive tudo intensamente. E aí a gente criou essa história das melhores coisas do mundo, a partir desse universo, mas a gente resolveu consultar a fonte, que são os próprios adolescentes. A gente não sabe o que está acontecendo. Você está ficando com o Beco? Isso é problema meu. Ele pega todas as meninas, Carol. A gente sempre quis fazer um filme que a gente conseguisse, de alguma forma, fazer um retrato do adolescente hoje, mas não um retrato do meu olhar adulto sobre o que é o adolescente hoje, mas um retrato do próprio adolescente, como é que ele se vê. E para falar de um assunto que lhe diz respeito, que lhe conhece tão bem, eu não poderia nunca cair numa caricatura, errar num detalhe. Então eu achei que era importante montar um casting, que faria toda a diferença, um casting que não viesse de uma agência, que não viesse do mundo da publicidade ou da televisão, mas que eu conseguisse, de uma certa forma, tirar o aluno do colégio e colocar ele direto no set de filmagem, com aquele frescor, com aquele jeito de se comportar, de falar, de se vestir, e que isso pulsasse na tela de cinema. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É que, na verdade, o roteiro a gente não tinha que seguir, ele era na risca. A gente pegava ali o roteiro, tinha essas e essas informações que a gente tinha que falar. E daí a gente chegava e falava do jeito que a gente queria, assim, então. Aí, depois a gente chegava, conversava com a Laís aí nos ensaios, antes de filmar, ela falava, tá, mas fala isso, sei lá, tem uma palavra-chave ali, quero falar isso, que isso é importante, não sei o que, ou dar ênfase pra isso, não sei o que. Então a gente chegava com uma coisa do jeito que a gente falava e a Laís dava uns toques, assim. Quando a gente resolveu se aproximar, né, se aproximar do universo do adolescente, conversando com vários grupos, em várias escolas particulares de São Paulo, a gente percebeu, assim, que eles estavam muito preocupados em como a gente ia contar o universo deles, que a gente não caísse na caricatura que normalmente os filmes americanos fazem. E eles falavam, olha, a gente até assiste esses filmes, mas nós não somos assim. Então se é pra falar da gente, então aí é outra coisa. Tem a droga, tem a bobagem, tem os pequenos dramas, tem, claro, que a primeira transa, sem dúvida nenhuma, mas é... Mas cuidado pra não cometer esse erro, né, assim. E eles foram o tempo inteiro na confecção do roteiro, no set de filmagem, depois na montagem, a gente o tempo inteiro consultava, né, esse nosso público pra ver se a gente estava no caminho certo. Você já foi em puta? Nunca foi, né? Como é que você está me perguntando a gente? Primeira vez, né? Não, imagina. Tudo mais a gente não transar. Bebida, droga, sexualidade, como é que era a sua relação com a escola, como era a relação com seus pais. A gente incorporou muitas questões, por exemplo, a questão que está presente na história, na trama, que é a tecnologia. Eles que falaram, bom, vocês vão falar da gente que não tem um celular nesse filme, né? As histórias não acontecem através dessas mídias? Como, né? Sendo que o nosso cotidiano é, eu estou em casa, eu fecho a porta do quarto, mas eu fecho a porta do quarto e eu vou ligar a TV, vou ligar o computador em que eu vou estar no Twitter, no Orkut, no Facebook, e eu estou no telefone e eu estou fazendo a lição de casa. Cara, eu estou com 15 anos, imagina com 30. Vou poder ter um mega arquivo, como todas as que eu já peguei. Meu, ninguém quer saber quem espalhou as fotos. Todo mundo só quer as fotos da Valéria Pelada. Você quer saber o endereço do inferno? O inferno não é aqui. Eu acho que os meninos têm que mudar dessa escola. Está todo mundo com medo de ser zoado da vez. Se a galera da escola ficar sabendo da história do papai, a gente está ferrado. O bullying, na verdade, ele sempre existiu. Na minha adolescência, na minha infância, ele existia. Só que num formato menor, por conta da tecnologia realmente que a gente tem hoje. E não tinha nome, né? Não tinha essa... Bullying é uma palavra recente, a gente nem tem ela em português. Então, a questão realmente que me espantou é que, em todas as conversas, esse tema aparecia de forma muito forte. Porque o adolescente, é claro, ele quer ser aceito pelo grupo. O medo de ser o diferente, aquele que vão apontar o dedo, esse é o grande pânico deles. Então, não dava para fazer um filme sobre o universo adolescente sem tocar nesse tema que tanto assusta todo mundo. É um pesadelo de todos. O filme trabalha com todas essas várias questões, né? De, sei lá, de aceitação e tal, tudo mais. O que mais me fez pensar, assim, foi a coisa do pai. Porque é muito fácil falar que, ah, eu aceitaria não sei o que. Inclusive, tem uma frase no filme que ele fala. Com os pais do outro, juro por tudo que é mais sagrado que eu não ligo. Mas é meio... É complicado quando é com você, né? Então, e eu ficava pensando, porque, inclusive, como eu tinha que pensar em algum jeito de fazer isso e eu não tinha essa referência. E como que deve ser, né? Deve ser... Que não deve ser fácil de encarar. Na abertura do projeto Cinema para Todos, tinham 800 adolescentes típicos que saíram da escola para fazer um passeio. Então, era uma bagunça sem fim. Todo mundo falando, aquela euforia de... Ninguém sabia direito o que eles estavam fazendo, né? Eles saíram, foram passear. Então, eles ocuparam aquela sala de cinema como se fosse um show de rock, né? Assim, todo mundo falando, aquela bagunça e tal. E aí, o filme começou com um show de rock. E eles entraram no filme com uma facilidade e o tempo inteiro eles se manifestavam e torciam pelos personagens. E eu estava ali e foi muito bacana a primeira sessão ser para esse público adolescente que tem esse comportamento em que eles não escondem seus sentimentos, que eles falam tudo o que eles pensam. Então, eu escutei o pensamento deles porque, durante a sessão, eles falavam o que eles estavam achando do filme, né? E eles se emocionavam, se reconheciam nas personagens, se torciam bastante, riam a riso nervoso, né? Então, eu percebi que eles entraram no filme e se identificaram. Fiquei muito contente. Continua duvidando, pra mim você ainda é virgem. Eu tô tipo bosta, hein? Você ainda é virgem, mano?